O público está querendo ver a sua lei em mãe de dois e saber dos seus filhos como é que estão. E aí, você concorda comigo? Pois é, muitas pessoas já falaram. Como é que a gente vai ver a sua lei em mãe de dois? Até porque, sobre a questão do filho dela, muitas pessoas estão querendo saber. Olha só, o que a gente tem pra dizer pra vocês é que, nesse final de ano, vocês não vão conseguir ver mais a sua lei em mãe de dois. Até porque, já está se encerrando o ano e o Eliseu, com certeza, não vai gravar com ela, certo? Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente vai se esforçar pra trazer algumas atualizações sobre a questão do filho dela, certo? E, pra vocês, tá entendendo o que está acontecendo. Mas, bora lá. Muitas pessoas estão falando, a gente tá com saudade da sua lei, a gente quer ver a sua lei, como é que a gente vai ver a sua lei? Olha, a gente sabe que o projeto do Eliseu tá muito grande pra esse ano de 2024, né? E a gente não tem certeza se, realmente, em janeiro, vocês vão conseguir aí ver a sua lei em mãe de dois. Mas, quem sabe, tudo pode mudar, não é verdade? São planos e planos se mudam, não é verdade? Mas, fiquem aí no aguardo, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, certo? Ative o sininho da notificação, para que sempre aí, quando a gente mandar um vídeo, você já receber a notificação e poder assistir, tá ok? Então, se você já é inscrito no canal, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e obrigado aí, por vocês serem inscritos. E vocês, se estão aqui pela primeira vez, também eu agradeço, tá certo? Mas, a sua lei mãe de dois, nesse final de ano, não vai aparecer mais aí no canal do Eliseu. Até porque, ele tá aí com essa família agora da mãe lá, que tem as queimadas, né? Inclusive, a gente tem vídeo sobre ela aqui também no canal, vocês podem assistir. Tá certo, família? Então, umas simples atualizações para você sobre a sua mãe de dois. E lembra aí de compartilhar o vídeo, tá certo? E aqui, eu já fico por aqui, desejando um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, um bom final de ano, né? Que vocês possam aproveitar esse momento de Natal e final de ano aí, com a sua família. Tá certo? Fico por aqui, me despeço vocês e até o próximo vídeo aí, atualização. Lembra de se inscrever, viu? Até você me dar uma notificação, para não perder os próximos vídeos. Tchau.